. 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 A direita eu vou, a segunda você bate o pé Faz o primeiro Vai indo Tete Tês Cinco Quatro Três Dois Muito bom Dez Nove Oito Sete Três Cinco Três Nove Oito Três Cinco Quatro Três Quatro Três Dois Duas Três Quatro Três Quanto tempo deu? Fechou Isso Dois Dois Qu פ Dois Quatro Quatro Virus Quatro A bola da mão Ele vai na bola Ele vai na bola Vai colocar tênis Ele vai indo na bola alta Arthur A bola é alta Bola na mão Bola na mão Isso Boa Saiu Isso Isso Vai Isso Vem aqui Oi Aumenta É o seguinte, começa do outro lado Ele tá mais longe Esse aqui é mais curto Vai esquerdo Foi Isso Boa Aqui Isso 5 6 7 8 9 10 Desce a perna e segura Desce e segura 1 Vai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flexionou Subiu 1 Vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peito no solo, rapidinho Peito no solo Isso Flexiona uma, estende a outra Vai lá Isso 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 Vai alternando pra mim 2 3 Isso 4 5 6 7 7 Rapa 9 10 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 Foi, 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 acelera, vamos, vamos, vamos Isso Valeu, valeu 1 2 1 2 1 1 Foi, 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 acelera, vamos, vamos, vamos Está na hora Foi, foi, começou, 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 vamos lá, bate na bola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 6 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 10 12 3 11 12 13 11 14 15 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Desce no choque. Um e cinco. Flexiona uma e estende a outra. Troca. Olha lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis.